Sente esse a baguette que é muito legal É super pra frente, é bem genial E vale como esse, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem e vale na nossa Esse balanço tira qualquer um da fosa Ele é um barato e essa pesada Esse é o famoso 16 toneladas Eu bolei o ano inteiro esse samba pra frente É gostoso o bar, caso o samba decente Segura essa conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição do samba empolgado É a seleção no estádio lotado Vai nessa Neymar e fatura essa taça Esse é o famoso 16 toneladas Eu já dei o meu recado, agora vou me mandar Vou refrescar a cuca pra poder incrementar A mente tá cansada, só da confusão Onda de pirado deixa a gente na mão Por isso vem, vem, não vai me cuidar Agora tô na minha coisa, estou devagar Já disse o que queria, dona rapaziada Ai!!! É o 16 toneladas diem tem um dá! Hey que uno rólico A CIDADE NO BRASIL